Olá Marina, trazendo as informações da segurança pública, a gente fala sobre o trabalho desenvolvido por parte do policiamento ambiental nas últimas horas, destacando o grupamento ambiental de Lagoa Vermelha que atua em toda a região e atendendo ao ofício do Ministério Público, o grupamento ambiental aqui de Lagoa Vermelha efetou uma fiscalização em função de um alerta de desmatamento através da plataforma MapBiomas na comunidade de Pessegueiro, na zona rural do município de Lagoa Vermelha. Foi realizada a fiscalização no local, foi feito levantamento para posterior identificação do proprietário e que o proprietário possa apresentar junto ao policiamento ambiental a documentação referente ao trabalho realizado naquele município. Já em Ibiraiaras houve uma fiscalização em uma residência com o objetivo de verificar se o proprietário está realizando coleta e reciclagem de resíduos sólidos, bem como se o empreendimento está funcionando de acordo com a legislação ambiental vigente. Houve a verificação ainda se o responsável está cumprindo obrigações assumidas em um termo de ajustamento de conduta em função de um outro registro já efetuado pelos policiais ambientais neste mesmo local. Atendendo o ofício do Poder Judiciário de Lagoa Vermelha, a fiscalização no perímetro urbano de Lagoa Vermelha para verificação de implantação de projeto de recuperação de área degradada. Houve mais uma vez o levantamento ambiental, fotográfico e topográfico para a posterior confecção do relatório a fim de instruir o processo neste caso. E também houve a verificação de uma denúncia anônima de um depósito irregular de lixo, resíduos sólidos, recicláveis, lixo doméstico e uso irregular de fogo. Houve o deslocamento até a Capela Santa Lúcia, zona rural do município de Ibiraiaras. Houve onde a constatação da denúncia. Foi realizado todo o levantamento ambiental, fotográfico, topográfico. O proprietário responsável pela área será identificado pelos policiais e ele será notificado a comparecer até o policiamento ambiental para os procedimentos cabíveis e posteriormente as possíveis responsabilizações também encaminhadas ao Poder Judiciário. Trabalho desenvolvido por parte dos órgãos de segurança pública aqui em Lagoa Vermelha. Destaques de hoje, a gente volta com outras informações na semana que vem aqui no Moro de Cidade. Música Música